O boneco tá surfando? Como assim o boneco tá surfando, véi? Merda, tá com gel. Você viu aquele boneco? Aquela coisa ali? Vei aquele capo que eu tenho em cima. Não é isso? O cara que eu não sei que tá longe de ele. Tá aqui, rap? Eu acho que não é isso. Eu sei que era louco. Não, me derram! Não! Que gay! Tá curando seu amigo, tá curando seu amigo! Tá curando seu amigo, tá curando seu amigo! Vem atrás! Olá! Três tempos! Vamos, vamos, vamos! Tchau! 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 Porque não funciona, Clayton. Atualizando. Não funciona o emulador, Clayton. É um caca. É um caca. Vamos! Meu Deus! Tanta volta vai dar. Não, não é um caca. 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 Escutei a Firm, por isso não prendo minha câmera de costado. Não, não é um caca. Não é um caca. Não é um caca. Por que não posso... Vamos operar? Vamos operar? A Firm? Vamos operar? Suquite agora já. Vou botar uma merda aqui. Meu Deus, eu tô fazendo besteira só, velho. Meu Deus, meu Deus. Piada de tiozão, é? Quando mandarem do pavê, você manda essa. Você manda essa aí. Se o cara mandar do pavê, você manda essa daí só pra ferrar o cara. Segura essa daí. Segura essa bomba, então. Tem quanto aí em cima? Ele pulou? Eita! Ah, mano! Olha aí! Veio lá na live, o que aconteceu? Olha aí! Viu o que aconteceu? Muita aqui... Enfermos os dos? Rai... Viu?! Viu? Vamos tirar a liga, não? É Cali, é isso aí Por que não está mal? É Cali Anda Minero, por ele, pincel e arroz É o que é o que é o que é? É o que é? É o que é? E aí 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 Eu acho que estamos com 60 euros Não, saquem esse clique por favor Por favor, lhe pido, lhe pido a uns nodos da cabeça Piedinho, piedinho Outro clique por favor Por favor, lhe pido Outro Amigo, quero esse clique por favor, lhe pido Outro Oh shit Pode ser a 1 Espérame Espérame Llévatelo, llévatelo Invasión era, era invasión era R4 No Amigo Amigo Porque assim, quando a conta é Você tem que pagar o reembolso Você tem que pagar o reembolso que você tirou Porque você usou o diamante lá Eu já tinha usado Na época eu ferrado, fudido Eu ia reembolsar R$ 90,00 R$ 90,00 ferra, dinheiro demais pra mim Atrapa R$ 90,00 pra mim Tinha que suar Ah cara Deixa eu falar essa porra Perdi Ai ai Não Só queria tirar um print mesmo Ah, mas Capotaram o cara, velho Capotaram o cara, velho Capotaram o cara que eu não me ri Não tem a fuda rabanada Não tem a fuda rabanada Morra ai gente Morra ai gente Ai Nossa carnaja Jogui muito agora Vou até clipar aqui na live food da spray E não tenha fuda rabanada Não tem nenhuma que eu vejo divorce Tchau. A ver, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que é isso. Olá! Meliodas. Eu sei porque... Eu sei que já está seleccionado. Eu sei que é o miércoles. Eu sei que todo mundo querendo fazer bebê. Eu vou atacar. Olha a dúvida, esse safado. Não, morreu direto, não? Morreu direto. Morreu não, finalizei. Morreu sim. Eu finalizei, meu querido. Já só me marquei eu. Vou olhar na live aqui, peraí. Na live já passou, cara. Ali, 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 ali. Descendo o carro. Tu viu? Eu vi. Se não viu, vi não. E que ele... Não engane nada, meu cara. Nossa, mãe. Olha como que está isso aqui. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? Não! Eu sigo, sigo, sigo Eu acho que já me matou Ah, tá? Muerto? Oh! Que hermoso tiro Era 1 Taquem Kree, papá Acá dejo Chaleco 3 1, disse Depois de tumbar, os 3 Temos que irá frio a ver 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 Servirá, mas vamos pagar Vamos pagar A ver, 14 horas A ver, clasifica se lleva 20 dólares Chicos, o premio de las personas que clasifican Son tarjetas Google Play De acuerdo? Son tarjetas Google Play o IOS Ahí vou estar perguntando dispositivos Verdad, por cierto A Sharawi tengo que perguntarle ahora A Sharawi Si estás en el directo por favor Porra Mas isso não, mané Tô em live, mané Tô em live Porque o mouse tá aparecendo Porque pediram Droga, 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 droga Droga, droga, droga Valeu Bagdad E aí Deixa eu me deitar que eu tô me sentindo longe do teclado. Deixa eu te dar uma olhada. Está vayan dejando su polo no sé, eu vou por... Eu não sei, mas a gente tem que entender Eu não vou jogar de AWP não, mas tem que testar CCAR, mano Ouro 2 ainda O Logo tá fazendo live aqui mesmo, ou o Scano? O Scano subiu, pelo tempo ele subiu Você viu bermura no Moto CS? Não vi, mano, ainda Eu não vi o CS, troca Muito raro Alemão, Alemão A gente vai fugir 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 Meu amigo Clip Comendado Amiga Comendado 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 Agora para o balamento Ou não Belinha ali Nunca duvidei do peito dela Eita, ela derrubou uma É isso, bela Só perto, mas pelo menos Lovaste as duas Muito bem, muito bem Mano, ele ali Eu sei, tu tomando corte Não, mas ele tá aberto pra ti Só que ele tá na vantagem Ah, boa, boa Eu matei os três, na verdade Do time dele, mano Foi mal, foi mal É que eu fui me ajudar, mano Eu vou me ajudar 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 Eu vou me ajudar